Posso dizer que hoje as mulheres não são mero espectadoras. A gente pode ver que no Antigo Testamento elas não eram nem contadas. Mas a partir do Novo Testamento, quando Jesus veio, ele trouxe esse valor mesmo para as mulheres. A gente pode ver a presença atuante delas, posso dizer, às vezes até vital, no seguinte ponto. A gente pode ver hoje que uma igreja é sustentada pela oração. E nós temos visto a quantidade de intercessoras femininas que nós temos. Se numa igreja nós temos 500 intercessoras, no caso Lagoinha ou mais, 490 são mulheres, muitas vezes. Então Deus tem levantado isso na mulher. Agora eu acho interessante, Serginho, tem dois pontos. O papel da mulher na igreja, ele aumentou, a mulher tem participado mais. Na igreja, se você considerar a igreja como um tijolo, a gente dentro do tijolo. Só que nós somos igreja também. Então ele aumentou mais ainda. E esse é o verdadeiro significado, se a gente for olhar. Nós somos igreja. Então, aonde nós vamos, no meio de toda a sociedade, a igreja tem realmente, tem feito esse papel. Deus tem usado a mulher nesse papel de levar. E Deus tem derramado os dons, os talentos para os homens, para as mulheres. E hoje nós, mulheres, temos exercido mais esse papel. Eu vejo assim, o papel da mulher na igreja tijolo e na igreja na sociedade. Aonde quer que a gente vá. Porque não existe na igreja e secular. Nossa vida é toda um culto, né? Charles Spurgeon já dizia que para um homem de Deus, aí no caso, para a mulher de Deus, nada é secular. Tudo é sagrado. Não é isso? Então, como nós falamos aqui a respeito de mulheres falarem, nós vamos trazer uma outra mulher para participar conosco. E aí, fala pelo telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Isso. Quem está falando? A Elisete Dias Copichaca, de Lagoa Santa. Ei, Elisete, bom dia. Tudo bem com você? Quero parabenizar pelo programa. Maravilhoso. Obrigado. O problema é feito para você, mas tem que ser excelência. Oi? Principalmente quando você está na frente do trabalho. Ah, obrigado. Assim você vai me deixar assim, vermelhinho. Obrigado. Muito bom mesmo. Gosto muito do programa com você. Não desfazendo os demais. Amém, obrigado. Agora, minha opinião é o seguinte. Eu creio que o homem é mais espiritual para ficar na frente do trabalho da igreja. A mulher, eu acho que ela é assim, mais preocupada com as coisas. Então, eu acho que a nossa função de mulheres é muito bom evangelizar, visitar vizinhos, irmãos, fazer oração. Nós temos muitas tarefas aqui fora. Eu gosto muito de ser cristã, não em quatro paredes, fora. E a minha função de evangelizar, de orar tem sido muito bem aceita. Que me desculpe as demais, mas a nossa função aqui fora é muito importante. Nós temos mais acesso para falar do Senhor, porque a gente vai em lojas, a gente está sempre comunicando com pessoas. Assim, você está me entendendo. Entendo. A gente sai mais, convive com mais pessoas. A mulher, de uma forma geral, é mais aberta. O homem está sempre mais ocupado no trabalho, o homem está sempre ocupado mais no trabalho e nós temos mais chance de falar do Senhor. Essa é a minha opinião. Isso. Maravilha, viu, Elisete? A gente fica feliz aí, agradece pelo carinho, pela audiência. Nós vamos trazer essa sua posição aqui para o debate aí. E, claro, agradecendo aí a sua audiência, seu carinho conosco. E continue ligadinho aí, viu, na Rede Super. Sim. Eu que agradeço. Obrigada e um bom dia. Obrigado. Para você também, uma semana aí mais do que abençoada, tá bom? Obrigado. Meninas, aí, dentro do que a Carol falou, foi a posição também da Elisete. Não só a mulher dentro do tijolo, mas como a mulher também fora no seu papel relevante numa sociedade hoje, onde a maior empresa estatal do Brasil é presidida por uma mulher, o país é presidido por uma mulher. Então, ela diz sobre essa disponibilidade da mulher, dessa ida da mulher, a mulher é mais aberta. Então, a mulher, isso a gente pode colocar que o homem é mais espiritual para estar a liderança. Como vocês veem isso aí, da igreja? Olha, pastor, eu gosto muito de pensar, né, quando eu leio ali a criação, em Gênesis, né, Deus criou os céus, a terra, os animais, fez tudo, criou o homem, depois que ele criou o homem, ele falou, tá faltando alguma coisa. Aí, criou a mulher. E depois que Deus criou a mulher, tá tudo perfeito, ele descansou. Então, Deus deu pra nós. Eu confesso que... Depois que Deus nos criou, né, meninas? Ele descansou, ele olhou e falou, tá tudo perfeito. Será que ele já pensou, já tem quem fale por mim? Eu tô brincando. Então, Deus, assim, ele tem dado, né, ele deu um dom para as mulheres que é de nós auxiliarmos. Então, nós, eu como mãe, como pastora, como líder e um tanto de coisa, mas é tão interessante porque, às vezes, eu tô orando com alguém aqui no telefone, tem uma filhinha de seis anos, ela tá mãe, você consegue orar, você consegue atender a filha. Se o marido chama lá do outro lado, você consegue atender também? Não, não, não é se ele chama, não. Se ele comenta alguma coisa em outro ambiente, ela diz, ó, não, não é assim, não. Não, não. Ainda dá o palpite lá, né? Então, é dom de Deus para as mulheres, porque como ele nos criou como auxiliadoras, ele tinha que dar isso para nós, essa capacidade, né? Então, eu vejo que mulher, a gente tem que estar disposta mesmo e disponível para Deus e para o amor, né? E para o próximo mês de estar servindo no dia a dia, tudo com equilíbrio, lógico, né? Mas Deus vai nos capacitando no dia a dia. A senhora também, assim, eu não concordo muito com a irmã, porque eu penso assim, a mulher realmente, Deus fez com tanta perfeição, que ela realmente, é o que a Regina falou, mas isso tudo porque o homem mereceu. Não, com certeza, com certeza, o que seríamos nós sem a presença dos homens? Com certeza, com certeza, só que assim, não só, o homem não é, eu não vejo mais espiritual do que a mulher, entendeu? Eu conheço pastoras abençoadíssimas, mulheres de Deus, que têm uma espiritualidade, assim, imensa, e que podem fazer a diferença em certas ocasiões, em certos lugares, que às vezes a presença de um pastor seria mais difícil. Entendeu? É, aí é aquele ponto de equilíbrio, né? Exatamente. Por exemplo, como a Elisete falou, acho que é interessante o que ela falou ali, por exemplo, no sentido de a mulher é mais espontânea. E outra coisa, a mulher, ela se abre mais. Ela se abre mais. fazerem o cabelo, as unhas, a sobrancelha, já tem essa liberdade para falar. E mulher se abre. Se ela tem um problema com o marido, por exemplo, é fácil para vocês entrarem ali com a palavra de Deus, com essa palavra moderada, que é o que a Carol falou e que a Elisete também falou. Não é isso, Carol? É interessante que Paulo, ele considera as mulheres, ele fala das mulheres como colaboradoras. Eu acho que a gente não pode confundir o papel com a posição. A nossa posição é de submissão, é de estar junto com o nosso marido. Uma mulher que é líder, ela é líder ali na igreja, mas em casa, quem é o líder dela, é o marido dela. E Jesus é o líder dele. Então, assim, a gente não pode confundir essas duas coisas. Você ser líder, ser usada na sua igreja, aonde quer que você for, no seu trabalho, onde for, isso não vai inibir a posição do seu marido e a sua posição para que Deus te criou. Agora, existe um chamado, né? E Deus tem um chamado específico para cada um. Nós temos muitas pessoas, a pastora Ludmila Febe, a gente tem muita mulher, bom, e muito homem também. Então, assim, um não é melhor do que o outro, mas como num corpo cada um tem a sua função, eu creio que Deus usa a mulher naquilo mais específico para ela e o homem também para ele. E isso aí parte do pressuposto lá da criação. O homem ali, viu-se uma necessidade dele de ajuda. E isso a gente vê na nossa história, na nossa natureza, alguns contextos para a vida prática, a vida atual de uma igreja pós-moderna, não é? A gente sabe que o homem precisa de uma ajudadora em todos os níveis, inclusive para presidir uma igreja. Eu me lembro de uma citação da Margaret Thatcher, que era a dama de ferro lá na Inglaterra, né? A primeira ministra lá da Inglaterra. Ela disse, olha, no meu país eu mando, na minha casa quem manda é o meu marido. Então, eu acho que essa separação, e é fácil fazer essa separação, como vocês veem essa separação? Casa, igreja, família, esses multipapéis aí da mulher. É fácil separar isso? É fácil. A Bíblia fala sobre a sabedoria. Então, nós como mulheres, nós temos que buscar essa sabedoria em Deus, buscar esse equilíbrio, né? Isso que a pastora Carol colocou, muito importante. Nós temos que saber o nosso papel dentro da igreja, dentro do nosso lar. E mesmo porque, se nós não exercermos bem o nosso papel como esposa, como líder na igreja, vai estar acarretando em doenças mesmo, para as nossas vidas, para o nosso emocional, né? Porque é a alma, é emocional, e mulher é emoção. Deus nos fez assim, Deus nos criou assim. Então, se não houver um equilíbrio, né? Na igreja, em casa, isso vai estar prejudicando a nossa vida. Você é solteira, né, Gabriela? Solteira. Ainda, né? Pastor Daniel, tem um currículo bom aí que eu vou passar para o senhor. Para o senhor, vê lá, você já tem namorado? Tenho namorado. Ele sabe? Sabe, sabe. Gabriela, e você, está começando aí no Ministério, né, da Nova, e como é que você vê essa história da mulher em igreja? Você já começou, tem sua mãe muito atuante. Você chamou a gente de velha? Nova. Nova, porque... Poxa, nova. Mas já que é bate-papo, a gente tem que... É verdade, a menina parece que tem 18 anos, gente. Tem 20. Não vai dar mais para o resto. Agora que você vê, 21, 21, 21. Não, pastor, eu tenho três vezes mais. Entendeu? É isso aí. É bem. Ótimo, ótimo. Mulher de atitude. É isso aí, ó. Está vendo? Graças a Deus. Aí você que é bom de geografia nessa casa, já sabe como fazer, né? Regina, vamos deixar, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, é melhor. E aí, Gabriela, Gabi, como fazer isso aí? Como é que você está vendo esse início de ministério aí para você? Sua função dentro da igreja? É, eu vejo a mulher completando sempre o homem. Porque o homem veio... Nós sabemos que tem características específicas do homem, características específicas da mulher. E acredito que alguma visão que talvez o homem não consiga ter como os detalhes, como o emocional muito grande que a mulher geralmente tem, ela vem para completar. E eu vejo isso na minha casa, porque o meu pai, ele é o cara, né? Mas racional, ele entende sobre tudo, ele sabe conversar sobre tudo, tem uma palavra maravilhosa. E a minha mãe vem por trás cuidando de tudo. Então, ela tapa as brechas que tiveram no culto enquanto está acontecendo. Se ela precisar pregar, ela traz uma palavra mais emocional, que toca o coração, que fala dos sentimentos, do viver para Deus, se entrega. Então, acho que o homem, ele tem... Deus percebeu que o homem precisava ser completo. Então, ele colocou a mulher. Isso, bacana.